Bem amigos da RC Play, da RC Vale, estamos com a Miss Simpatia, Tainara Uchoas. Descreve pra gente essa emoção. É uma emoção muito forte e é uma felicidade imensa, porque saber que as minhas amigas todas, que eu praticamente fiquei aí com elas lutando junto nessa conquista da coroa, mas enfim, realmente eu fui a candidata ao Miss Simpatia, então pra mim é uma grande honra e eu estou muito feliz de verdade, com o coração emocionado é a meu e eu agradeço todas elas. Conta pra mim como é que foi chegar a participar do Miss Universo Cruzeiro, foi um convite, você fez as inscrições? Eu fiz as inscrições mesmo, por mim mesmo, e eu sempre acompanhava desde menina, então aí eu sempre quis, mas eu tinha medo dessas coisas, participar, ficar de altura, essas coisas, mas eu cheguei aqui e hoje eu estou à Miss Simpatia. Agora, qual recado você dá para as cruzeirenses que gostariam também de seguir e também participar de um concurso como você participou e saindo com o título de Miss Simpatia? Eu desejo que elas corram atrás, não desistam, porque todas as mulheres também poderiam estar aqui no meu lugar, também, se é a Miss Simpatia ou a Miss Cruzeiro. Portanto, está aí a palavra da Miss Simpatia, Cruzeiro, Tainara Ushua. Beto Williams para a RC Play.